Salve, salve pessoal, beleza? Pimpocô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Battlebreaker. Nesse vídeo aqui então pessoal, eu vou trazer aí uma batalha com o primeiro chefe, seria o primeiro chefe, onde a gente vai libertar o Drake. Sim pessoal, a gente vai libertar o Drake aqui ó, bem aqui ó. Tá vendo só aí que tá preso aqui. Temos esse boss aqui ó, provavelmente eu acho que é o boss lá que mostrou no tutorial. Eu já joguei aqui algumas partidas, já consegui algumas coisinhas aqui. Também upei alguns heróis, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, upei os heróis aqui, ganhei outros heróis aqui, ganhei umas coisas, aprendi uns negocinho, né? A gente pegou esses negocinho aqui também ó, que a gente visita aqui e coleta algumas coisinhas pra gente, tá vendo ó, ganhei algumas coisas. Tem um monte de coisa nesse jogo aqui que mano, é a gente ir jogando, vai melhorando, vai conseguindo algumas coisas. E a gente consegue bastante herói né, conforme vai jogando normal e tal. Nossa, tem quanta coisa aqui, depois eu vejo. E também meu, eu acho que eu consegui herói, deixa eu ver, do Fortnite já. Não, ainda não tá mostrando aqui. Lá no Fortnite Salve o Mundo pessoal, tá rolando evento lá. Que se a gente completar o evento, a gente vai receber o herói aqui no Battle Breaker. E também aqui no Battle Breaker, se a gente pegar nível 20 né, tá vendo só eu tô nível 8 ainda. Se a gente pegar nível 20, a gente vai liberar essa heroína aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é a Navalha. A gente vai pegar a Navalha aqui ó, lá pro Salve o Mundo. E eu não sei se vai pro Battle Royale também pessoal, mas a gente vai liberar ela como heroína, lá no Salve o Mundo. Pra gente, quando a gente pegar então nível 20 da conta aqui ó, beleza? Eu tô nível 8, qualquer coisa aí depois, quando eu pegar nível 20, eu trago o videozinho pra vocês. Então pessoal, já deixa o like no vídeo aí, não se esqueça, não custa nada, desce aí, aperta no joinha. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações. E me apoia aqui no Battle Breaker com minha tag Pipoca Underline YT. Ou lá na loja de itens do Fortnite, Pipoca Underline YT. Essa é a minha tag. Além disso pessoal, vocês podem estar comprando qualquer jogo na Epic Games, usando a minha tag que vai ajudar muito. Então não se esqueça, Pipoca Underline YT, beleza? Então vamos aqui ó, vamos aqui enfrentar então esse boss. Eu não sei se vai ser tão difícil assim. Eu tô com um conjunto aqui bem legal, que eu gostei de estar usando, tá bom gente? Então eu coloquei aqui, tem uns magos, tem uns heróis aqui que causam dano em área, né? Como esse dragão aqui. Bom, eu vou desse jeito aqui, eu vou desse jeito. Vamos lá então, esses aqui são nossos heróis, mostrou todo mundo. E eu vi pessoal, a gente tem esse sistema aqui de automático. Onde automaticamente o jogo vai jogando, né? Com o que seria mais provável de estar utilizando. Aqui eu não vou estar usando, mas quando você for upar, quando você for jogar nos níveis mais baixos, é bem legal você deixar no automático. Você vai upando lá, o jogo vai fazendo tudo sozinho. E aí fica muito mais fácil. Lembrando que você pode estar jogando esse jogo no seu celular, tá bom gente? Então vamos lá, vamos quebrar os cristais aqui. Quebra o cristal, quebra o cristal. Ok, o cara já chegou aqui batendo em mim. Meu Deus, eu só vou bater como um nele. Bater normal aqui, beleza. Ele quase dançou, pronto, morreu. Vamos lá, vamos lá, mais cristal, cristal. Apareceu mais uma, eu vou tacar um especial aqui ó. Calma lá. Pronto, pronto, foi. Pegou moedinha, moedinha. Bate no cristal, pega mais moedinha, bate no cristal. Apareceu mais um carinha aqui. Eu vou usar a navalha agora então. Usa o poder especial da navalha. Beleza. Ah mano, é uma só, já elimina os caras tudo. Já apareceu a chave então pra gente ir embora. Mas eu vou pegar aqui as moedinhas tudo. Ok, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Isso aqui lembra muito o Power Ranger, né? Mais uma vez, vamos quebrar aqui. Apareceu mais um inimigo, mais um inimigo. Eu vou usar esse daqui ó, tubilhão. Olha lá. Ela dá dano em área, tá vendo? É muito legal, velho. Aqui bate comum, bate normal. Pronto. Quebra o cristal, quebra o cristal. Pega mais moedinha. Aqui vai ter um inimigo, não. Ah, achamos um baú. Beleza. Aqui, beleza. Inimigos, inimigos. Deixa eu ver. Eu vou atacar esse daqui. Mano, eu vou usar a Tessa. Vamos lá, vamos lá. Isso. Usar o golpe de reflexo. Defendi, é isso? Usar a navalha aqui. Não é suficiente. Ah, foi mal. Ó, bate normal. Beleza. Nela também. Ah, eu errei. Mas tá bom. Baúzinho. Pega mais coisa. Apareceu mais um inimigo. Ok, esquivamos. É, esquivamos. Vamos usar o especial aqui. Tá vendo só? Dá dano em área. Mano, é muito bom, cara, isso aqui. Porque normalmente os inimigos estão próximos assim, né? Aí você tá com o poder que dá dano em área. Pronto, já era. Ok. A gente já pode ir pra outro turno aqui. Deixa eu ver. São quantos turnos? São quatro turnos. São quatro salas, quer dizer. Esconderijo dos tesouros. Usar todos os cristais pra coletar ouro e itens valiosos. Vamos lá, então. Vamos pegar um monte de coisa aqui. Meu inventário tá cheio. Nossa, achamos um monte dessa bomba aqui. É uma bomba que a gente taca, né? Uma coisa assim. Vamos aí, vamos aí. Agora a gente vai enfrentar o chefe? Acho que é, hein? Acho que nessa daqui a gente enfrenta o chefe. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Vai todos nós contra ele. O boss aqui. O Drek Arisen. Então esse daqui seria o boss? Acho que é, né, mano? E congele inimigos em cristais sólidos sempre na frente em relação às novidades. Beleza, então. Não quero ver os detalhes. Vamos lá, vamos lá. Então a gente tem vários inimigos. E eu olhei que é bom a gente atacar o Grandalhão. Eu vou atacar com o poder dela aqui, ó. Que ela dá um poder em área, tá vendo só, mano? Já eliminou um ali, ó. Um já dançou. E aí começou a falar aqui. Então vocês querem mais, é isso? Tudo bem. Prepare-se para morrer, heróis. Agora, pessoal, eu vou tá utilizando aqui o dragãozinho. Olha aqui, ó. Quem tá aqui, ó. A gente tem que salvar ele, beleza? Então eu vou tá utilizando o dragãozinho aqui. Porque ele também dá um pouco de dano maior, tá vendo, ó. Experimente um pouco do meu poder. Lá vem ele, lá vem ele. Vamos ver. Ai, bateu. Ih, alguém já dançou já. Ué, eliminou o soldado dele? Acho que ele fez isso. Eliminou o próprio soldado. Nossa, cara. Vamos lá, vamos lá. Beleza, mano. Nem metade da vida dele eu arranquei ainda. Vou usar essa daqui também. Agora ele já pode tá utilizando o nosso pet. Vou chamar o nosso pet aqui, ó. Nosso pet. Um peixe voador. Um peixe estranho pra caramba. Nossa, ele quase eliminou ela ali. Você viu o dano que o peixe deu? Mano, o peixe dá um dano muito alto, cara. Muito alto. Vou tá utilizando aqui mais uma vez a bola de fogo. Ó lá, dá o dano bastante alto. E vou tá utilizando aqui o dragãozinho também. Olha, mano. Dá muito dano. Passou na metade. Tá quase falecendo. Eu não tenho mana. Ai, eu não tenho mana. Caramba, velho. Calma, calma. Vamos lá, vamos lá. Aê. Nossa, deu muito dano. Ai, cara. Ele tá quase morrendo, mano. Ele tá quase morrendo. Calma, calma, calma. Que eu vou usar até essa. Beleza, usei, acertei. Ganhamos, ganhamos. Pega as moedinhas, pega as moedinhas. E aqui? Nosso aliado, a gente tem que libertar ele. Como é que faz? Ah, acho que eu tenho que clicar aqui. Ganhamos. Foi fácil, vai. Foi fácil. Achei fácil. Então a gente conseguiu aqui. Libertamos ele? Acho que libertamos, né? Libertamos. Mano, foi fácil. Tá vendo só? Como os heróis estão upados, acho que fica um pouco mais fácil, né? De tá vencendo esse vilão aqui. Esse chefe aqui, né? Vou aumentar o ataque do meu herói. Tô focando mais em ataque. E é isso. Liberamos uma nova área aqui do jogo. O Vulcão Flamejante. E também ganhamos aqui o novo herói. Deixa eu ver. Ganhamos. Salvamos então o Drake. Libertamos aqui ele. Ganhamos esse herói. Ele é um mago, mano. Da hora. Gostei de usar os magos porque eles dão dano em área, mano. Gostei bastante. Eu vou estar utilizando ele. Eu vou estar upando ele aí. Deixa eu ver ele aqui, ó. Beleza. Resgatou o Drake. Derrotou. Tá bom, tá bom. Tem muita conversa, cara. Beleza. Tá ele aqui, ó. Então a gente pode estar aprimorando ele. Nível máximo 9. Vamos usar todo o nível dele aqui. Pronto. Upado. Aqui tem as habilidades dele. Depois eu vou dar uma lidinha com mais calma. E eu posso estar colocando ele aqui na minha equipe. Deixa eu ver, mano. O que eu vou tirar. Eu não curti muito isso daqui, cara. Vou botar ele aqui. Pelo caramba. Coloquei o cara errado. Vai. Pronto. Colocamos ele aí na frente. E é isso. Beleza. Pegamos nível 9. E conforme a gente vai jogando, então, dá pra gente ir upando. E eu acho que esse daqui é o próximo boss, ó. Acho que esse daqui é o próximo boss. Então eu acredito que aquele daí foi o primeiro boss. E esse daqui é o próximo. E provavelmente depois esse daqui de baixo, ó. Ou então a gente pode estar vindo pra cá também. Eu acho que é isso. Lembrando, pessoal. Quando você apoia um criador com a tag dele, os três primeiros boss, né, mano. Os três primeiros chefes aí. Quando você elimina eles, vai cair um dólar pra esse criador apoiado. E, cara, isso vai ajudar muito o criador. E eu peço pra vocês me apoiar. Pipoca, The Line, Y, T. Jogar. Que vocês vão gostar bastante do jogo. Dessa forma, vocês vão me ajudar bastante, beleza? E realmente, pessoal. Eu preciso disso. Porque, afinal de contas, o YouTube é o meu trabalho. Tá bom, gente? Então eu trabalho. Eu dependo disso daqui. Eu tô bem focado pra fazer o canal crescer cada vez mais. Então, quem puder me ajudar. Espalha aí pros seus amigos. Manda tag pros seus amigos. Fala pra eles jogarem. Afinal de contas, esse joguinho aqui é muito legal. Dá pra você jogar no seu celular. E acaba sendo um passatempo, beleza? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Antes de finalizar o vídeo. Essa versão automática de tá jogando. Acaba se tornando algo muito fácil de tá jogando. Muito fácil de tá upando, beleza? Você entra na partida normal. E, meu, olha só, mano. Basta você apertar aqui. E pronto. Tudo automático. Você não precisa fazer mais nada. Então você pode aí tá jogando no seu celular. Tá fazendo alguma coisa. Jogando Fortnite. E tá upando os seus personagens aqui. Lembrando, em áreas mais fáceis, né, mano. Umas áreas aí que você já fez. Você consegue upar mais fácil. Uma área mais revada e tudo mais. Às vezes você precisa dar uma atenção melhor. Pra você não tá perdendo, beleza, gente? Mas fica de dica, tá vendo? Só aí pra você parar. É simples, ó. Apertou aqui. Pronto. Ele para, tá vendo? Apertou aqui. Ele para. Aí você pode tá jogando normal aqui com o seu personagem. Né, apertando aqui normal. Ou então você aperta de novo aqui no automático. Ele volta automaticamente aí jogando a partida, beleza? E ele joga toda a partida, pessoal. Vou deixar tudo aqui pra vocês estarem vendo. Olha só, mano. Um virão diferente aqui. Nossa, olha o dano que deu. Apareceu o outro ali. Também dançou. Deixa eu ver. Mano, deu um expulho aqui em mim, né? Ganhamos. Pegou. Não, não ganhamos, não. Aí, ganhamos. Foi? Caramba, quanto inimigo, velho. Aí, foi. Agora foi. Tá vendo só? E aí você ganha XP aqui, ó. O P pro nível 10, tá vendo? E pronto. Fácil, né, pessoal? Muito fácil, muito fácil. Então ganhamos mais um nível aqui. Deixa eu ver. Eu vou pegar... Eu vou pegar defesa. Pegar defesa. Mas não, estamos nível 10. Ok, gente? Então espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos que eu tô trazendo pra vocês. Próximo vídeo aí eu vou trazer, então, pegando o nível 20 na conta. E mostrando o herói lá no Salve o Mundo, tá bom? Então vou tá mostrando aí aqui no Battle Baker. A forma aí, né, mano? Pegando o nível 20 aí na minha conta. E ganhando a navalha lá no Salve o Mundo. E aí eu vou ver esse herói aí. Como é que vai ser. Beleza? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de sair do vídeo e deixar o seu like. Deixar o seu gostei aí. Sua recomendação. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Não se esqueça de usar a tag do Pipoco. Pipoca The Line YT. Joga aí. Elimina os boss. Elimina os chefes aí. Pelo menos os três primeiros pra poder me ajudar. Que isso é muito importante, tá bom, gente? Lembrando aí vai ser um dólar cada boss desse. E, mano, isso vai ajudar muito, muito mesmo o criador. Então, por favor aí, faz essa daí pro Pipoco que vai ajudar bastante. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Um bom jogo pra vocês. Valeu. Até a próxima. E tchau.